Olá galerinha, tudo bem? Sou o Erasmo Jarinu, passando para deixar um abraço a todos. É o seguinte pessoal, estou deixando um vídeo daqui a pouco aqui no canal Erasmo Jarinu, notícias ao vivo. E para pedir a opinião de vocês, estou pensando em sortear umas camisetas aqui no canal e também alguns adesivos para carros, tá bom? Então, camisetas personalizadas com o nome do canal e também adesivos do canal. Eu quero que você participe e deixe o seu comentário neste vídeo, o que você acha desta ideia. E já vai participando, pedindo a sua, que com certeza nós vamos estar sorteando alguns dos inscritos e estaremos enviando camisetas e adesivos, ok? Um abraço a todos os inscritos e divulguem o canal Erasmo Jarinu. Valeu galera, vamos ao vídeo. Sete anos sumiu depois de dizer que viria visitar o pai e a madrasta para buscar essa caixa de bombons. Para a amiga, Lorraine contou outra história ao sair de lá. Não citou que pretendia ir visitar o pai. Então, fomos à casa onde Lorraine está morando de favor. Procuramos a amiga e pistas sobre a desaparecida. Então, a Lorraine está morando aqui na casa da Débora. Quem mora aqui é a Débora. A Débora. Amiga dela. É menina. Essa senhora também não é nada dela, é só amiga. Mas vocês reconhecem a Lorraine? Eu não sei se é filho dela. Eu não sei se é filho dela, é só amiga. É a minha Débora. É a minha Débora. Eu não sei se é filho dela. É. Então, eu ia ter ele aqui já. Estava há um mês mais ou menos aqui, né? Morando aqui. Mas, eu dei até um dia para a senhora chegar junto, né? É, eu procurava a Débora que fazia. Eu mudei, a gente mudou de madrugada, né? Que até vinha de cá com um amigo nosso, porque não tinha dinheiro, né? Você era parente da Débora? Amiga. Amiga, sua amiga. Você então teve contato com a Lorraine? É, ela estava aqui com nós. Estava. Imagina, ela viu o cartão, a identidade dela e sumiu. Nunca fez isso. Nunca. Ela dizia que falou pra mim que os documentos... Os meninos a gente estava falando bem. É com ele que estava lá, levou na bolsa dele. O documento da Débora. Que identidade. Que identidade. É até que... O cartão do banco. Isso. É um ovo pra comer e ela não sabe. Ela saiu, segundo as informações da Débora, a amiga, disse que a Lorraine saiu aqui da casa pra ir a um mercadinho. Pra comprar alguns... Feijão e pôde café. Feijão e pôde café. É. E... Nunca mais voltou. E ela chegou até o mercadinho? E nesse tempo que a Lorraine ficou aqui, foi tudo bem. Ninguém veio atrás dela. A menina é muito educadinha. É educada. Ela chegava pra lá, bom dia, boa tarde. Saia aqui, ali, boa tarde. Nunca vi nada dela. Nada de errado dela. Ninguém atrás dela. Só que também, pouco tempo ficou aqui. Pouquitinho tempo. Entrava aqui. Pra ver ela aqui, é pouco tempo. Ficava aqui um pouquinho, né? Subia pra cima. Ou saia pra lá. E tal, assim. E já faz mais ou menos uns dez dias que ela desapareceu, bate, com a última vez que vocês viram ela aqui no sábado, dia 20, antes do domingo de páscoa? Agora, aí a Débora não pôde pagar o aluguel pra mim. Falou que ia pegar o dinheiro, mas pisava o documento, e não tinha documento, tinha ido no bolso dessa menina, ou de outra, ele que é essa mesmo. Levou o documento dela junto. E ela já ligou, já procurou, e já procurou e não achou ainda. Então, se ela foi encontrada, porventura, e tiver com esse documento pra Débora, vai ser bom. Mas nada mais que isso. Então a gente vai procurar. Vamos no mercado pra ver se a gente tem alguma informação lá sobre o paradeiro dela. Quando a verdade é que a gente não andava. Não tá em vontade. E aqui nada, né? Pra Débora, no caso da Débora, se ela tiver precisando de documento pra pegar o dinheiro de bolsa, família, pras crianças dela, tá fazendo falta. Então acabou saindo, talvez, sem querer, com o documento da minha. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu nunca vi nada de errado dela aqui. Encontramos o mercado onde Lorraine teria passado antes de desaparecer e mostramos a foto dela. Ninguém viu Lorraine nos últimos dias. Segundo informações apuradas pela própria família de Lorraine, ela teria passado aqui nesse mercadinho, logo depois de sair da casa da amiga. Ela teria saído com cerca de 100 reais e também teria levado o cartão da amiga e o documento de identidade. Mas, segundo funcionários que conversaram com a família, ela teria passado nesse mercadinho, na parte da tarde, comprado feijão e café. Foi o que ela disse que compraria quando saiu de casa. Mas ela não retornou. O que chama atenção é que esse mercadinho fica a seis quilômetros de distância do bairro onde Lorraine está morando com a amiga. E lá existem vários outros mercadinhos que ela poderia ir. A grande pergunta é por que ela teria vindo para esse bairro conhecido como o Éden? Aqui na região de Sorocaba, a família procura insistentemente por Lorraine. Ninguém sabe onde e com quem ela pode estar. Lorraine não tinha dívidas ou qualquer problema que justificasse um sumiço. Nessa hora a gente pensa tudo de ruim, né? Porque a gente não sabe por onde ele andava nem nada. Eu não sei o que fazer. Porque eu me procurar, não tem mais me procurar. Não é fácil. Bem, a gente vai ficar acompanhando de perto as buscas que devem ser feitas pela polícia a partir de amanhã pela Lorraine. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro dela, procure imediatamente a polícia. Vem aí a terra prometida... E aí